É isso aí gurizada! Começou! Começou! Faz a introdução do vídeo aí Tchola Você tá vindo pra mim! Obrigado! Estamos aí esperando o próximo trem Será que vem? Agora eu vou fazer um vlog aqui Ah, eu ia falar que já teve um, mas elas já sabem Vou fazer um review desse túnel Conta a história de como é que você conheceu esse lugar Só que lugar lindo e o João no lado Tá estragando Dá pra fazer um clip Faça a entrevista aí E tu quer saber Como é que tu conheceu esse lugar? Ah, conta não sei, conta um pouco da tua história aí Como é que começou o grupo aí Os caras que perguntam assim Qual que foi a motivação O grupo começou um dia que eu pensei O que eu posso fazer pra estragar a minha vida Já tô na merda O que eu posso fazer pra piorar as coisas O que eu posso fazer pra piorar as coisas Que hora tu disse que era, meu irmão? Que hora tu disse que era, meu irmão? Dois Isso é um recorde ou não é? É meio dia ou não é meio dia? Amanhã não, ainda falta... Ainda não é meio dia Agora falta dois minutos Estamos que nem no Paraná Só foi por um momento né Agora acabou Estamos aí esperando Passar o tempo Nosso passatempo é passar o tempo Nosso passatempo é passar o tempo Esse é o rio que mesmo Esse é o rio o que mesmo? Eu sei, mas eu tô fingindo que eu não sei Pro pessoal de casa saber né Então João, fala aí qual é esse rio Qual que é esse rio? Eu vou me juntar vocês Me juntar? Esse aqui é o rio Lambari Que eu acho que não tô cabendo Ele falou que é grande Explica esse rio para o pessoal de casa Quando ele foi criado? Esse aqui é o rio Lambari Não Situado próximo a uma ponte igual ao V13 Igual ao V13, só que melhor Mais bonito Só que melhor Só que melhor porque é mais baixo Aqui sempre só tem pedra Estamos aqui no rio Saltinho No KM 223 No Tronco Sul Rio Grande do Sul IP Brasil Divisa com muitos capões Brasil Divisa com muitos capões Que mais? Agora eu gostei Estamos aqui na Ferrovia Tronco Principal Sul Ali é o fundo Ferrovia do que? O túnel 53 Ferrovia do que? Ferrovia do ácido Ferrovia do álcool, do ácido, da gasolina Da metamorfose ambulante Que caminha nesses trilhos aí Esse aí é o túnel da cegonha Por que? Que tudo que tem ali dentro é carregado E nasce, renasce Da fênix das trevas O renascimento das cinzas As planícies do horizonte aqui ó Ele não olha Ele só fica girando Aqui o riozão ó Aqui ó Mostra Aqui ó Lá em cima as cordilheiras do Imalasca lá ó Tamanho do Saltinho Esse lugar é muito bonito É muito bonito Uaaaaaaaa É meu amigo Isso aí né Estamos aí Eu quero saber tu quem é que permitiu tua chegada Agora juntou a fome com a vontade de comer Estou só pelo fogaré Já está preparado Passarinho maldito Passarinho maldito Passarinho maldito Passarinho maldito Tu gosta né E o vídeo do Queiroz Tá pronto? Passarinho Não aguento mais ver os mesmos vídeos Eu sei tudo Sem ser semana que vem na outra Olha aí ó Metendo o coração no espeto Tu tá com o coração na mão homem Tu tá com o coração na mão aí louco Tô É olha aí o visual que o cara tá espetando uma carne Jamais visto Eu não né Eu tô espetando Mostra o visual que eu tô espetando a carne Mostra o lado de lá Olha aqui ó É uma visão Tem uma paisagem na frente Que visão né Que deixa certo aí né Que gostado 223 Digo Com um aventinho Fora as trilhas Olha a alegria Alegria né mail Por'mst Foi alegria né mail Fora as trilhas intimidated Ai eu fiz extraordinário temo aí gurizada de novo manda aquela cervejinha aqui em roda do fogo a tigrada em volta do fogo 3 metros mas muito lá, não dá né se botar a cara lá tá louco, o cara sai frito temo aí acampamentinho eu tava com saudade disso aqui eu tava com saudade botar o status na minha rede social de famosa, que eu tenho 50 milhões de seguidores lá eu sou o rei da ferrovia era isso que tu queria fala só por isso, meu irmão diz aí, tio Alan como é que é? não tô enxergando nada nada? mas eu tô não consigo ler nada aqui temos o nosso exemplar de animal o que que tá acontecendo aí? filme daqui 5 minutos tu vai ver esse fogo aqui homem dessa altura mas daí não serve não serve pra sai da minha frente não serve pra assar a carne eu não quero conversa contigo os outros não tem graça que nem tu tu é um palhaço tu é um otário que não faz nada aqui a velhinha pro nosso amigo lambari temo aí, ó agros, ó dançando a carninha bogarela, ó galera, ó isso aí, bicho louco de especial aí, meu bom dia mas eu não falei pra gritar eu falei, bom dia bom dia como é que eu posso te dar bom dia se eu não dormir, meu o caminho é ontem ainda por que que tu não dormiu? o que que aconteceu? porque aqui não existe fogo conte pra todo mundo que tu dormiu nessa ponte aqui o bagulho eu vou jogar pra mim tu quer acostumar dormir embaixo da ponte hoje dormiu em cima o que que diz? eu vou conferir pra ver esse atoneado na batata na cozinhão a batata tá assando bom dia estamos aqui mais uma vez sobrevivemos a noite agora tem que vir mais um trem e mais um trem e mais um trem e mais um trem esse aqui é o assador se ficar ruim e aqui é do jeito que der é pra ficar bom isso aí qual é o cardápio aí dessa churrasqueira coração, o molho, o sabor da ferrovia por isso tem o trilho por isso tem o trilho é pra fazer o saborzinho da ferrovia quantos trens já deu nessa peleia? não, essa aqui não só essa aqui cinco trens cinco trens e a chuva vem? cinco trens a chuva veio ou não veio? ah, isso aí eu não posso dizer mas qual é o aumento de previsão de foracidade? é, o tempo tá meio suspeito tá meio dublado dubladinha que hora sai o almoço? eu acredito que lá é pelas sete e meia da noite cedo? um coração doze horas você já viu? um coraçãozinho doze horas do jeito que tá esse fogo e que hora que saem os bifes recebolados? ali o outro cozinheiro tá ali, ó conversando ali, ó ali é só trova os caras ficam de baixo nessa barraquinha que hora sai o bife? uma hora que eu não fizer eu vou fazer é, mas não sei tu não vem mais, louco agora é a mensagem do tio Cris vai ser Bauru? subscribe to the channel qual é das câmeras, Faustão? ah, olha tudo elas você é da câmera um, dois, três se inscreva no canal ô Alessandro, eu digo pra eles se inscrever no canal tu quer a novidade aí no nosso vídeo falei a minha mulher, ó vocês que estão me querendo, galera não olha lá, ó vocês perderam filma as coisas importantes ali já se vi se inscreva no canal fala de novo, fala de novo fala de novo se inscreva eles não entenderam no canal que nós só fala inglês subscribe to the channel espanhol alemão libras chinês fora as trilionês mandarins que eu nunca lá Deus do livre quantos trens vem mais? chuta aí eu chuto isso aqui, ó zero aí, ó o João curtindo uma praia aqui, ó fala uma praia Lambarí, Iceland que rio é esse? Lambarí, Iceland estamos na ilha do Lambarí é? é esse ali pra cima tem uma estátua do Lambarí desse tamanho de uma rodicéia lá, nós e aquela ponte ele é de qual rio? essa aí é do rio D13 é? é o que que passa em cima daquela ponte ali, será? parece que passa é 118 ah, é? e por que que nós temos aqui se nós temos dos trilhos? cara, mas é que a ponte dos trilhos é outra é outra tem depois de novo lá, você entendeu? qual? bom, dentro daqui parece que essa aqui é do trem mas na verdade é outra tem depois é que o trio passa dentro d'água o trio do ESB? bom, dentro daqui parece que essa aqui é do trem E aí